Para falar mais sobre a política nacional, recebo o professor universitário, cientista político Iberê Cirna. Iberê, boa noite. Obrigado mais uma vez por participar com a gente. Iberê, qual é a expectativa aí? Falava-se muito da possibilidade de que seria rejeitada, um teatro meio já conhecido, que já falamos aqui outras vezes, mesmo agora, com a divulgação das denúncias lá do Dilson Funaro, as imagens, a delação premiada dele. Muda alguma coisa ou continua como antes? Continua exatamente igual. Vai lá, troca o relator, o relator vai dizer que nada, não tem consistência, materialidade de prova, delação é delação, e ele é mentiroso. E nós vamos assistir a mesma coisa que a outra vez. Enquanto o presidente tiver a chave do cofre, fique absolutamente tranquilo, que não vai acontecer nada, nada, absolutamente nada. As benesses continuam, né? Continuam, a negociação com a bancada ruralista. A ruralista, principalmente, ele... É, mas é tudo assim, né? Nós estamos computando votos. Então, na verdade, eles têm... foi proibido pela agenda, imagine isso, divulgar do palácio dele quais as pessoas que lá estavam, quais as pessoas, os deputados que visitavam o presidente. Imagina a loucura que nós estamos vivendo. Bom, caso seja aprovado o parecer, porque o relator encaminhou pela rejeição. Rejeição. Mas lá eles podem encaminhar que aceitam a denúncia e ir para a votação em plenário. Não é isso? Sim, é a mesma coisa que a outra vez. Isso é o que acontece igual a outra vez. Isso é o que acontece. Onde quer que seja, seja na Comissão de Constituição e Justiça ou no plenário, existe uma continha feita, entendeu? Que os 347 votos vocês não vão arrumar. Então, a orientação, inclusive, do governo é... Não discute muito. Por quê? Porque se você fizer muitos a partes, você dá oportunidade para a oposição fazer o discurso. Falar demais. E falar demais. Então, é melhor não cutucar muito. Vamos à votação e eu saio livre dessa. Vota logo e resolve logo. Bom, o Supremo Tribunal Federal decidiu dar ao Legislativo a palavra final sobre a suspensão do mandato de parlamentares pelo Judiciário. Medidas cautelares que foram aplicadas em relação ao senador Aécio Neves. E esse embrólio? É, o embrólio está assim. Nós vamos ter que entender por quê. Esse mesmo Supremo, em fevereiro do ano passado, por 7 a 4, voltou que podia dar as medidas cautelares. Eles tinham como objetivo, se lembrarem, era o Eduardo. O Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, o presidente da Câmara. Aí, quando chegou em outubro, eles reafirmaram que poderia. E agora, não se sabe por quê, acho que dormiram, sonharam com os anjos. Então, é melhor não brigar. E estão tentando devolver, como fizeram, um medo, um voto da ministra Carmen Lúcia absurdo. Que, entendeu? Remou para a direita e caiu para a esquerda. Não se sabe se ela se afogou ou não. O que ela quis fazer? Só para posicionar, a votação ficou empatada em 5 a 5, como você já via aqui com a sua bola de cristal. Eu perguntei para você, você falou, Irineu, vai empatar 5 a 5 e a ministra Carmen Lúcia vai desempatar. Exatamente. Só que ela não desempatou, né? Não, ela desempatou assim. O que ela fez? Ela discursou a favor... Pode, mas não pode, né? Pode, mas é melhor não. Esse melhor não, então, devolveu ao Senado o direito de estar fazendo esse julgamento. O Senado está agora, ao vivo, nós estamos aqui ao vivo, eles estão lá discutindo. Nós ainda estamos na fase dos discursos pró e contra. O que acontece é que, quando você abre essa discussão no Senado, tem direito a 5 a favor, 5 senadores fazerem seu discurso a favor e 5 senadores fazerem contra. Entendeu? Até entrarmos no programa aqui, nós tínhamos 6 que já falaram, faltava um 4. Para, posteriormente, abrir a tal da votação nominal, aquela que vai aparecer lá em aberto e tal. E se é 44 a 26, estão me informando? 44 a 26, o quê? Então... A favor do Aécio. Então, a favor do Aécio. Ele precisava de 41. Então, quem votou sim, entendeu? Então, ficou ela, dito pelo não dito, está tudo certo, não vale as medidas adotadas em cima dele. Mas você tinha me falado de uma tese que tinham levantado lá também, né? A oposição levantou uma tese... Não, não foi a oposição, foi a situação. A situação. A situação não queria nem discutir isso aí. Uma nova tese jurídica. Isso. Ele dizia o seguinte, se foi aprovado pela primeira turma e o pleno disse que não, o Senado tem... Então, tudo aquilo que foi feito para o Aécio... Valeu nada. Apaga. Não valia nada. Voltamos a zero. Vamos meter a Constituição e Justiça do Senado e começar um processo novo. Bom, a Justiça Federal em São Paulo aceitou a denúncia contra os irmãos Wesley e Wesley Batista por uso de informações privilegiadas e manipulação de mercado. Os dois viraram réus a partir de agora, Iberê. O que acontece com eles? Também não. Desculpa. Eu tenho que ser repetitivo sempre. O que vai acontecer com ele? Nada. Nada. O dinheiro que tem, vão contratar os grandes advogados. Nós vamos entrar com embargo. Nós vamos entrar com recurso. Mas ficam presos? E agora vão ficar. Um período ele fica, né? Mas isso aí tudo para eles é suportável. Entendeu? Agora, eles conseguiram revolucionar todo esse processo. Porque entregaram as delações, ele e eu, o Funaro agora, estão pondo fogo na República. Embora eu ache que isso é fogo de palha. Pode falar, falar, falar. E o objetivo é assim, todas as delações que nós estamos assistindo, né? Quando você entrevista o que foi acusado, eu, não, nem conheço ele. Isso é uma coisa assim, às vezes é um descaramento. O presidente Michel Temer disse que o Dilson Funaro não conhece o presidente Michel Temer. É, não conhece. Como assim? Ele mora em outro planeta? É, ele não, não. Não sabe quem é o Michel Temer. Então, é assim, essa é a... Se nós temos lá pelo menos 30 senadores na mesma situação do Aécio, não poderia dar outro resultado, gente. Eu sou você amanhã, né? Então, espera. Vamos ficar quietos. Esse é o corporativismo natural, né? Que sempre ocorre nessas situações. E aí nós vamos sempre com aquela mesma ideia. Eles lá se livram, continuam com seus poupudos salários, continuam com seus benesses e nós continuamos pagando, entendeu? Vamos assistir até quando? Não sei. Bom, Iberê, só para a gente encerrar, o STF está defendendo a revisão da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. O que isso significa? Eles sonharam de novo, acordaram, porque isso era uma decisão já do STF, não é, Iberê? É, o STF já tinha decidido por isso. Tanto é que já foi aplicado. Que era passível de prisão... Isso. Quando necessário, é passível de prisão a partir da segunda instância. Acontece que alguém cutucou lá e disse, não, não é possível, olha dos advogados e tal, porque existe um conflito entre o Código de Processo Penal... E Constituição. E Constituição. Pelo Código de Processo Penal, no artigo 238, prevê. Em compensação, a Constituição diz claramente, você só pode ser preso a partir de todas as instâncias terem sido julgadas. Depois de esgotar todas as instâncias. Então, como segunda instância, ainda temos a terceira instância. Temos aí o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo. O STJ e o STF, né, Iberê? Então, não teremos mais nenhum preso, assim, sem recurso. Como exemplo, o ex-presidente Lula, por exemplo. O ex-presidente Lula, é. Existia a possibilidade de uma condenação em segunda instância e aí não poder concorrer. Nesse caso, cai essa tese. Não, cai, não, porque aí o advogado vai entrar com recurso, óbvio. Porque mesmo ele sendo condenado em seguida, confirmando, né, a condenação em segunda instância, cabe recurso. Isso, cabendo recurso, ele ainda não está finalizado. Bele, obrigado, viu, mais uma vez pela sua...